Música Como é que surgiu esse projeto lindíssimo? Pois é, olá gente, bons jardinenses e região Eu sou professor da rede estadual e trabalho também com a cultura popular Então a ideia é levar a cultura popular, nós estamos trazendo com as filhas de Antônio Barasso Que é o rei da ciranda Então não é um show de ciranda, é uma aula espetáculo sobre ciranda na rede pública municipal e estadual Como tem sido a receptividade por onde o projeto tem caminhado? Está sendo excelente porque a gente está levando exatamente a cultura para dentro da escola Então todas as escolas estão nos recebendo calorosamente bem Eu tenho certeza absoluta que aqui na Erem Raimundo Honório vai ser da mesma forma Olha, é com muita alegria que a Erem Raimundo Honório recebe o projeto Vamos Cirandar com as Filhas de Barasso A toda a comunidade escolar está numa expectativa muito positiva De com essa aula espetáculo aumentar ainda mais o repertório cultural dos nossos estudantes Dona Severina, o que é ser filha de Barasso? Sinto muito orgulho, só por esse nome Barasso É um nome muito forte, Barasso E essa caminhada da ciranda, ela vem de longe, não é isso? Vem muito de longe Goiânia, Nazaré, Santa Fé, Carpina Esse interior, por aí afora, meu pai cantou ciranda Ele imaginaria que vocês estariam fazendo tanto sucesso, tanta lindeza Trabalhando com os professores, com os estudantes, com as crianças Ele deve estar muito feliz, hein? Eu acho que está muito feliz porque até quando eu estou cantando Eu estou vendendo ali na minha frente, me dando força Uma voz para eu cantar, mostrar a beleza que ele deixou Porque ele deixou muita beleza, muita riqueza Me chamo Maria Dulce Baracho Tenho 73 anos, 77 anos Mas me acho uma novinha Gosto de dançar no palco Gosto de brincar muito A ciranda do meu pai que ele deixou Ciranda veio da palha da cana E meu pai é o rei sem coroa Mas eu sei que ele está coroado lá no céu Porque ele tem duas filhas Que não vai deixar, primeiramente, Deus e a ciranda dele As músicas dele, seco, plantada em todos Onde eu chego, eu canto muita música dele em casa E eu não gosto bem de falar do meu pai Que eu me emociono, sabe? Eu não gosto de falar do meu pai Eu gostaria de dizer primeiro que é um prazer muito grande Nós que fazemos a Erem Raimundo Honório Receber vocês aqui na escola Porque a ciranda É como a Elika falou, é resistência Desde criança Eu também nasci na zona rural E nossas comunidades Num período junino principalmente Dançavam a ciranda Dançavam o coco Dançavam a quadrilha E hoje ainda, quando a gente vê algumas festas Que a gente recebe o pessoal da ciranda A gente vê uma animação sem igual É uma dança popular É uma dança que a gente vê Todas as camadas da sociedade envolvidas Que a gente vê todas as pessoas Independente da idade E quem dança se alegra Não é? É uma alegria, é uma felicidade E a gente realmente Está aqui assim Muito grato a vocês E eu gostaria de saber E essa emoção que nós sentimos Em receber vocês Qual é a emoção de vocês? O que é que vocês levam pra vida de vocês? Vendo agora as crianças E os jovens A perpetuar Essa dança tão linda Essa música que contagia multidões Como é que vocês se sentem? Eu me sinto muito feliz Porque onde a gente se apresenta A alegria é uma só Sejam bem-vindos, minha gente É um prazer recebê-los Vocês vão gostar do evento de hoje Pessoal, uma aula incrível Viu? Com duas pessoas incríveis Duas princesas Duas meninas de setenta e poucos anos de idade Filha de Ibaracho Um dos reis da ciranda Aqui de Pernambuco E vamos cirandar Com as filhas de Ibaracho Eita, que alegria, hein? Gente, muita alegria, viu? Muita alegria mesmo Um povo bonito sendo recebido por outro povo bonito Eita, legal Eita, legal Obrigada Pronto, então digamos que a grande roda da ciranda É a representação dos planetas Que está girando em torno do sol E que o sol Seriam as nossas cantoras Mas descendo Saindo do colo E vir para a terra A gente sabe também que a ciranda Ela tem A pegada do mar Né? Ela tem a pegada do mar A ciranda vai A ciranda vem Como as ondas do mar Tudo isso está relacionado Então Vai Para a direita Vai Para a esquerda E Assim Amanhece o dia Uma roda de ciranda Né? A ciranda Ela também tem um corpo Assim como todos nós Olha, vou para a sombra Lá vai o propão da sombra Aliás, vou ficar aqui E como é o corpo da ciranda? No mínimo Ela tem braços Ela tem pernas Ela tem um coração pulsante E ela tem pulmão E agora eu vou apresentar a vocês Primeiramente As pernas da ciranda As pernas são São responsáveis pelo andamento da ciranda Então Mestre Viola Luz Por favor Toque com caixa da ciranda As pernas da ciranda Um instrumento agudo Que não rivaliza com o instrumento Grave Que no caso É o coração da ciranda O bombo Tocado pelo mestre Bolinho Manda nesse coração, menino Olha a pontação É o coração E a ciranda tem pulmão Aliás, antes do pulmão Ela tem as mãos ali Com o ganzá Ou mineiro Que também é um instrumento de condução Inglide e fragoso Para representar as mãos da ciranda ali Os braços da ciranda A Inglide é produtora Como eu e artista Também E agora O pulmão da ciranda Representado aqui pelo nosso mestre Pipil Que toca trompete Manda E a ciranda Ela tem um compasso paternário Um, dois, três, quatro Um 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 O tempo forte É o coração Quem está marcando ali O bombo O surdo da ciranda E de que forma Nós marcamos a ciranda Com a perna direita Ou com a perna esquerda Com a perna esquerda Que é a perna Do lado do baratão Eu vi esse gatão Boa tarde Meu nome é Severina Baracho da Silva Filha de Antônio Baracho da Silva Meu pai foi Um rei sem coroa Me chamaria Dulce Baracho Tenho 77 anos Mas Estou na linha Levando a ciranda Do meu pai Para frente Que ele pediu muito Que não deixasse a ciranda dele morrer E eu estou aqui E ele sempre dizia Minha filha Cante as minhas músicas E eu estou cantando Eu não canto outra música A não ser do meu pai Filho de Nazaré Vai foi a brilhenta Hoje a filha André cantada Na linda Pai é teolinda Filho de Nazaré Vai foi a brilhenta Hoje a ciranda É cantada Na linda Sai a teolenta Neste de Maracatu Também morou em Goiânia Hoje a ciranda É escola Linda da palha da canta Certo em Baracho Venceu A sua fama se canta O nosso rei não morreu Ele é o rei da ciranda Lembro dos meus dezoito anos Quando eu vivia só pensando em namorar Lembro dos meus dezoito anos Quando eu vivia só pensando em namorar Sem saber o que é a velhice Um dia a dia me atrapalhar Sem saber o que é a velhice Um dia a dia me atrapalhar Hoje eu vivo na beira da praia Ouvindo as pancadas do mar Ouvindo as pancadas do mar Agora só é se andar Hoje eu vivo na beira da praia Ouvindo as pancadas do mar A minha vida não é mais daquela Agora só é se andar Fechoa Campina grande É uma beleza Fechei a minha crença Mas não fechoa Seu sofrimento amigo Foi igual a minha dor Foi na mesma madrugada Que você perdeu seu violão E eu perdi meu amor Foi na mesma madrugada Que você perdeu seu violão E eu perdi meu amor Professor, como foi participar aí desse movimento hoje, né? Dentro do projeto da ciranda, né? Cantar, dançar, vivenciar a ciranda com as filhas de Baracho Foi um momento maravilhoso Muito enriquecedor para todos nós Acho que conhecer a cultura Identificá-la E saber das suas origens É algo principal para esses jovens Que a cultura deve ser valorizada Revivida e repensada a todo momento É muito importante Esse primeiro momento Junto com os alunos Não só daqui do Raimundo Honório Mas da 19 de julho Da ETB e da Justulino Para mostrar realmente A nossa cultura pernambucana É um momento muito rico Em cultura Em valores Do nosso Pernambuco É muito importante Na minha opinião Eu achei muito importante Porque os jovens Têm que entender As origens das coisas Do Pernambuco Muito bom esse momento Meu nome é Cristiano Cristiano gostou Experiência incrível É muito gratificante Ver a cultura do nosso município Do nosso estado pernambucano Do nosso Nordeste Resgatar a nossa cultura É muito importante Uma coisa que eu aprendi Que nós aprendemos Foi um momento maravilhoso Eu confesso que agora Estou super me achando Porque eu aprendi a cirandar Eu não sabia Foi um momento muito participativo Um momento muito legal Onde a gente aprendeu A origem da ciranda Como tudo começou As filhas de Baracho Foi um momento muito especial Para todos nós Da Erens e Justulino Ferreira Gomes Foi bem legal também Hoje o dia Então hoje assim foi Top de linha Não vai ter ciranda não Onde a gente aprende a ciranda Vou no boli Quebra a xícara Não vai ter ciranda não Música